Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não! Isso aqui é montagem, Ricardinho? Não! Isso aqui é Photoshop, Ricardinho? Não! Sabe o que é isso aí? Isso aí é a população que já acordou e está mandando mensagem pra cá, para o programa na mira. É claro. Vou pedir pra você mandar mensagem ao vivo aqui. Se quiser pode ligar, os telefones já estão aqui totalmente já liberados pra você ligar. Se você quiser mandar mensagem também no WhatsApp, faça o seguinte, mande sua mensagem no WhatsApp. A última coisa que eu quero aqui é inventar situação. Porque o povo muitas das vezes pensa que é invenção, minha diretora. O povo diz, ah, eu liguei no canal 10.1, eu liguei no programa na Mira, ali o pessoal só inventa história. Nada disso. A gente traz a realidade do que acontece na rua, por isso que muitas das vezes o pessoal tenta nos calar. Porque a gente fala a verdade, é que ninguém é amarrado com ninguém aqui não, né? Aqui não tem ninguém amarrado com ninguém não. Não, aqui a gente fala a verdade, quando tem que bater bate, quando tem que aplaudir, aplaude, né? Então, meu povo, pra você perceber que isso não é mentira, mais uma denúncia aqui da Santa Casa no WhatsApp. Traz aí, minha diretora. Uma amiga minha foi assaltada na calçada da Santa Casa quando estava a caminho da faculdade. Ela não estava só, tinha mais duas amigas dela. Dois caras saíram de um buraco do muro da Santa Casa, levaram os pertences dela e retornaram ao buraco. Elas não conseguiram recuperar seus pertences. Estou mentindo, Ricardinho? Claro que não. Não! Isso é verdade, minha gente, isso acontece. Isso acontece. Tá certo? Então, redobre sua atenção, minha querida. Você, né, que muitas das vezes vai desacompanhado ou vai com duas ou três, mas sendo mulheres, a gente sabe que o homem se aproveita, porque o camarada tem mais força do que uma mulher, né? A não ser uma mulher igual a Graciane Barbosa do Belo. Ali o camarada tem medo de pegar uma tapa, né? Mas aí, minha amiga, você, né, que é uma mulher aí normal, não que ela seja normal, né? Mas você que é uma mulher que não gosta de malhar, não gosta de estar ali com o braço grandão, que não é tão forte, minha querida, desvia o caminho, vá por outro lugar. Vá por outro lugar, né? Porque, minha gente, a gente sabe que tá perigoso em Manaus. Não é só a Zona Sul, não é só a Zona Leste. Manaus está perigosa. A gente sabe que nós estamos no meio de uma guerra entre facções. Então, tudo que você puder fazer pra se prevenir, faça isso. Tome cuidado, né? Ah, a aula termina 10h10. Fala o seguinte, faça um acordo com o professor. Diga, professor, me libere pelo menos 20 minutos mais cedo. É que a gente sabe que fica tarde, muitas das vezes tem arrastão lá no centro da cidade. Eu sei porque eu estudava no centro da cidade. E eu sei que tinha arrastão. Por diversas vezes eu tive que sair mais cedo. Outras vezes eu tive que sair mais tarde, porque tava tendo assalto. Então, tudo que você puder pra se prevenir, pra não ser vítima dessa criminalidade, faça. Ah, mas tem polícia pra quê? Tem polícia pra proteger, sim. Mas enquanto a polícia não tá agindo, enquanto não chegaram ali no local, faço possível pra você não ser vítima. Tá certo? É dessa maneira que a gente segue o bonde. Tá bom? Pô, segue o bonde, meu povo. É desse jeito. E olha só, um homem foi preso depois de fazer uma jovem refém durante uma tentativa de assalto na Alvorada, na zona centro-oeste da capital. O comparsa dele, que é bem amigo pra caramba, conseguiu fugir. Depois que o justiceiro interviu no roubo. Sabe quem conta essa história? O caçador de almas que tá um ano mais velho. Valdir Adriano na tela do Namira. Esta jovem de 22 anos, que tem medo de mostrar o rosto, relembra um momento de terror que viveu nas mãos de um assaltante. Ele veio correndo, aí ele começou a trocar de tiro, aí que foi na hora que ele veio por trás do carro e me puxou. Na hora que ele me puxou, ele me arrastou lá pra escada, que é subir na loteria, né? Aí ele pegou e ficou trocando, aí o cara lá tirou, aí ele deu um tiro de volta e ele me puxou. Aí ele pegou, subiu o meu cabelo e foi me puxando, me levando na escada, me arrastando. Chegou lá em cima, ele pegou e me jogou lá pra trás e falou que era pra eu sair de lá só quando ele mandasse. Foi no final da tarde desta segunda-feira. João Lucas Vieira Viana, de 22 anos, foi preso depois de trocar tiros com um justiceiro, que presenciou ele tentando roubar um estabelecimento com a ajuda de um comparsa. O tiroteio foi na Avenida B do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Os bandidos chegaram ao local em uma motocicleta. Assim que o garupa iria anunciar o assalto à loja de material de construção, a ação foi percebida por um justiceiro que atirou diversas vezes contra os criminosos. O rapaz que estava pilotando a moto fugiu do local no veículo. Já o comparsa dele, vendo-se encurralado, ainda chegou a fazer uma jovem de escudo humano. Esta guarnição da Companhia de Operações Especiais fazia patrulhamento pelo bairro quando os PMs foram avisados por populares sobre o ocorrido. Eles tiveram que negociar com o suspeito. A situação mais crítica ali era realmente da refém, que estava em seu poder e sob a mira da arma. A situação mais crítica era essa. A ocorrência demorou em torno de 3, 4 minutos. Não foi muito longa não, foi só tempo mesmo de chegar, verbalizar com ele. E ela, por graça e proteção divina, também conseguiu se desvencilhar do poder dele e ele se entregar. João Lucas estava em posse deste revólver calibre 32, com 4 munições. Ele foi apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia, na região Centro-Sul. O homem foi indiciado por porte ilegal. A vontade que dá é de pegar um caboclo desse e encher de porrada. A vontade que dá é de pegar um caboclo desse e meter a porrada no camarada como esse. Né? É vontade... Olha o que aconteceu, meu povo. Vem cá, baixinho, vem cá. Olha o que aconteceu. Que agravicidade. Olha só, meu povo. Cuidado, baixinho, cuidado. Minha gente, até quebrou. Isso é maldição. Isso é o capeta se manifestando aqui. Tá amarrado. Tá amarrado. Meu povo, a vontade que dá é pegar um caboclo desse e encher de bolacha, meu parceiro. Sabe por quê? Olha, o camarada estava armado, estava com 4 munições intactas. Pega uma jovem e faz de escudo humano. Faz de escudo humano. Ele não tem nada a perder, mas a jovem tem. E é isso que está acontecendo em Manaus. Né? Os camaradas fazem o que querem, não tem nada a perder, colocam em risco a vida de pessoas. E depois que é preso, chega lá, arrependi. Ah, o que tá... E... Uma pessoa quer escrever uma história, sabe? Tenho família, trabalho. Vou ficar com o tornozeleiro, mas eu comendo que eu não vou fazer de novo. Aí volta pra rua... Vai que embora, carniça. Volta pra rua, parece que o capeta incorpora no corpo dele. Porque ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes. Né? Volta a fazer tudo o que fazia antes. Né? Pelo amor de Deus, minha gente. Isso é complicado, minha gente. Mas vamos pra próxima matéria. Coloca aí, minha diretora aqui. Troca o TP aí, Vaz. Troca o TP. Ah, tem aquela situação lá, né? Vem cá. Porque baixinho, o pessoal tá dizendo aqui que a 24ª Cicô não tá passando ali pelos locais. A polícia deveria fazer mais onda no centro. Eu fui com uma prima fazer compras. Quando chegou perto da Santa Casa, dois homens com faca cometeram o assalto. Vamos trabalhar mais, polícia. Deixa eu explicar uma coisa pra você, minha senhora. Os policiais da 24ª Cicô, eles tomam conta da área da Praça 14, do centro de Manaus. E se eu não me engano, ainda tem ali o Presidente Vargas, né? Que é conhecido como Matinha. É Praça 14? Não. O Presidente Vargas tem Praça 14, minha diretora, se eu não me engano. Né? Eu conversei com o Major Terto. Né? Eu conversei com o Major Terto. Ah, ali a Operação Monte Cristo que eles fazem todos os dias. O que que acontece? Não tem como, minha gente. Não tem como. Ninguém tem o poder ali do Goku de se teletransportar e acompanhar todas as situações. Por isso que a gente pede pra que você possa fazer sua denúncia. Aconteceu alguma coisa? Liga pra polícia. Liga pra polícia. Tá certo? Porque os camaradas estão ali justamente pra isso. Pra se você souber de alguma coisa, né? Se você desconfiar de algo, você poder denunciar e os policiais chegarem ali pra tentar inibir o assalto. Antes mesmo de acontecer. Né? A polícia trabalha com prevenção. Então é muito importante que você aí do outro lado, né? Você que passa por isso ou já passou, ou tá desconfiando, ou pensa que vai acontecer. Mas querida, liga logo. Liga logo. Antes mesmo de acontecer a situação. Mas o que não dá, minha gente, é a gente tapar o sol com a peneira. Não adianta a gente dizer que o efetivo do 24 é capaz de dominar todo o centro. Não tem condições, minha gente. A gente cobra, sim, eu tô cobrando desde o início do ano, desde quando começou o programa da Mira, que a gente possa ter um efetivo maior. Eu já falei, falei ontem sobre a situação de que quase todo ano 300 policiais saem e vão pra reserva. E a gente não vê concurso público. Ou seja, não tem como repor esses 300 que saem. Né? Então por isso a gente pede a cautela da população. Não adianta colocar a culpa na polícia. Não é culpa da polícia. É falta de efetivo. É simplesmente esse o problema hoje aqui no Amazonas. Tá certo? Mas a gente espera e torce pra que isso não volte a acontecer. Né? Por isso que eu mando um abraço pro pessoal lá da 24ª SICOM, a JOTERF e toda a equipe lá, sempre atuante. Olha só. Durante a visita, há um irmão na delegacia lá no município de Barreirinha, no Amazonas. Olha aí, o Ricardinho até sabe. O homem foi preso ao tentar passar, sabe com o quê? Olha, comecei aqui, ó. Tô começando a ser tomado pelo ritmo do Bob Marley. Sabe o que aconteceu? O camarada tentou passar pro irmão o sanduíche novo. O X-Maconha. Quem conta essa situação aqui é o Juliano Couto. Na tela, dona Mira. Pois é, o jovem foi preso ao tentar passar droga dentro de um pão para um detento na delegacia de Barreirinha. De acordo com as informações da delegada de polícia lá de Barreirinha, a doutora Girlane Barbosa, o homem foi preso no exato momento em que ele estava tentando passar um lanche para um detento lá da delegacia. E esse detento é irmão dele. Ele foi identificado como Adeilson Queiroz. De acordo com a PM, o pão estava recheado de entorpecentes, mas a quantidade de drogas ainda não foi divulgada pela polícia. Mas o homem recebeu voz de prisão e vai permanecer preso à disposição da justiça de Barreirinha. Volto ao estúdio. Fazia tempo que eu não vi o Baby Toy aqui no programa na Mira e tarde-feira. Gente, boa! O homem foi lá para a parte fria do Brasil. É. Olha aqui o pão, minha gente. Agora eu quero perguntar. Vem cá, baixinho. Vem cá, baixinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa aqui. Abre aqui no Barbosa. Abre aqui no Barbosa. Não, sai daí. Vem cá. Para você, qual é o nome mais adequado para esse aqui? Queimar rosca? Queima devagarzinho? Não? X maconha? Pode ser. Pode ser X maconha? Qual é o nome que você dá? Vai, tu pensa aí. Qual é o primeiro nome? Se dissesse assim, baixinho, eu fiz esse pão para ti. Qual é o nome que tu dá para esse pão? Acho que X maconha. X maconha? É, também. Mas X maconha foi eu que inventei. Tu tem que criar o teu. Eu posso te processar porque você está querendo tomar o nome que eu dei. Faça o seu. Vai. Diga lá. Qual é o seu? X tudo. Só botou maconha. Maconha? Maconha. Maconha. X tudo, é? X tudo. Tá bom. Vai para lá, baixinho. Vai para lá. Vai para lá. Cadê o Rui Mendes? Vem cá, Rui Mendes. Vem cá, Rui Mendes. Rui Mendes quer dar compensa. O Rui Mendes não é metido com isso, tá? Já saiu. Não, para lá, para lá. Fica lá do outro lado, lá. Rui Mendes. Você é um padeiro. Você é um padeiro. Não sei o que você queima por lá. Olha, e de chegar assim, Rui Mendes, eu tenho um novo pão para te dar, Rui Mendes. Como você batiza esse pão aqui? Pão vegetal. Pão vegetal? Pão vegetal? Hã? Por que, Rui Mendes? Ele tem um... Vem cá, vem cá, fala aqui no microfone. Ele tem uma substância aí. Uma substância? Uma substância aí. Pão caína? Ah, tem o que... Tem o... Kikaína, pode ser, né? O Kikão com o Kikaína? Pelo amor de Deus. Que situação aí. Vai para lá. Cadê Taquita, aqui o... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. De novo, mano. Vem cá. Ei, de novo, você não pode não, hein? O Rayan é do Cidade de Deus. Vai lá, Rayan. A primeira pergunta que eu vou fazer para ti, a entrevista aqui, Rayan. Meu amigo. Um dia já... Não, fica ali, não fala. Só fala quando eu mandar. Ah, tá desculpa. Tá, fica aqui do lado. Fica aqui do lado. Fica mais aqui. Isso. A gente tá no cabelo, gente. Esse aqui é o Rayan, Rayan Costa, do Cidade de Deus, né? Ele que foi resgatado. Nossa. A gente pegou ele lá na DI, né? Na DI. Rayan, já te ofereceram? Por que tá dando tchau? É pro docinho. Eu vi aqui pão de queijo. Vi docinho ali. Docinho, vem cá. Aplausos. Não só quem chama aqui sou eu. Ah, então desculpa. Tá chamando docinho ali. Te ofereceram já maconha na vida? Não, jamais. Não ofereceram não. Aí, mente. Tá, vai lá. Qual é o nome que tu dá pra esse pão aí? Tu já queimou alguma rosca alguma vez na tua vida? Minha, tu vestiu? Mentira! Olha que... Mentira! Vai, Rayan. Macopão. Macopão? É. Não, gostei. Gostou, baixinho? Gostei não. Chama o comercial aí, Rayan, pra mim, vai? A gente vai pro break e daqui a pouco a gente volta com mais informações pra vocês. Eu já tenho uma certa data. Eu já tenho umizinho. Eu já tenho corduário. Tchau, tchau.